Você já deve ter ouvido falar que o pão branco é um vilão para a dieta. Mas e os outros tipos de pães, como o pão integral? No vídeo de hoje, vamos saber mais sobre o pão integral, além de saber como comer pão integral na dieta. Antes de continuar, dê um like no vídeo e continue assistindo. Muitas pessoas que querem emagrecer, tendem a trocar o pão branco pelo pão integral. No entanto, para que essa substituição traga efeitos positivos, é preciso conhecer o pão integral, saber escolher o produto, e aprender como utilizá-lo na dieta. A maioria das pessoas costuma comprar pão integral industrializado, enquanto bem poucas preparam o alimento em casa. Mas, antes de levar o pão de forma integral do mercado para casa, é preciso tomar alguns cuidados. Primeiramente, analisar bem a embalagem para ter certeza que um pão é realmente integral. integral. E não, não basta apenas ver se ele é marrom, se tem alguns pedacinhos de grãos ou sementes por cima, e se está escrito integral no rótulo. Além de observar isso, é fundamental ler a lista de ingredientes que precisa estar presente na embalagem. A lista apresenta os ingredientes do produto em ordem decrescente. Ou seja, o ingrediente encontrado em maior quantidade no pão aparece primeiro. Então, se o primeiro item da lista for uma farinha integral, tudo certo. Mas, se o primeiro ou um dos primeiros ingredientes for a farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, nada feito. Isso porque a farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico é a farinha branca, que jamais poderia aparecer em primeiro lugar na lista de ingredientes de um pão integral. Aqui vai uma grande informação que apesar de ser óbvia, muita gente não presta atenção. Em um pão integral de boa qualidade, o primeiro item a aparecer na lista de ingredientes obrigatoriamente será a farinha de trigo integral ou algum outro tipo de farinha integral. Outro problema do pão integral industrializado é que muitos fabricantes adicionam açúcares e xaropes, que são um tipo de açúcar, para dar uma cor mais escura ao pão. Assim, o consumidor pode achar que o pão é integral, quando, na verdade, ele tem bastante açúcar. É por isso que antes de comprar o pão integral também é importantíssimo checar a tabela nutricional na embalagem do produto para conferir o seu teor de carboidratos e açúcar, que é um tipo de carboidrato, por porção. Observe ainda o teor de fibras por porção informado na tabela nutricional. Menos de um grama de fibra por porção não é suficiente para que um pão possa ser considerado realmente integral. Após encontrar um pão integral de qualidade, cujo principal ingrediente é a farinha integral, e que tem pouco açúcar, e muitas fibras, você decide levá-lo para casa. Muito bem, mas, os cuidados não terminam por aí. Na hora de comer, é preciso ter cautela com a quantidade. Não é só porque o produto é integral que você pode consumir o dobro de pão que comeria normalmente. Embora tenha mais fibras que o pão normal, um pão integral ainda tem calorias e carboidratos. Para você ter uma ideia, uma fatia de pão integral pode chegar a ter 16 gramas de carboidratos e aproximadamente 70 calorias. Como costumamos comer duas fatias por vez para fazer um lanche, esses valores vão dobrar. Portanto, se você exagerar no consumo do pão integral, corre o risco de ingerir calorias e carboidratos demais, o que vai prejudicar a sua dieta. Ou seja, você precisa contabilizar as calorias e carboidratos do pão integral dentro do limite de ingestão de calorias e carboidratos estabelecido para a sua dieta diária, para garantir que não vai ultrapassá-lo. Os 32 gramas de carboidratos de duas fatias de pão integral correspondem a aproximadamente 3 colheres de sopa de arroz. Ensine isso antes de cogitar trocar o seu almoço ou jantar por um lanche com pão integral. Até porque um prato completo de almoço ou jantar, que além dos carboidratos traz fontes de fibras, fontes de proteínas e de gorduras boas, sacia por mais tempo do que um simples lanche. E você, gosta de comer pão? Sabia tudo isso para escolher o melhor pão integral pra sua dieta? Deixe um comentário, e compartilhe o vídeo com seus amigos. Tchau, tchau. E aí E aí